Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É Luiz Antônio, mas o pessoal conhece mais um personagem que eu faço há 20 anos, que é a Urineide Camorupim. Ah, Urineide Camorupim. Já passou por todos os programas, Beco do Rio, Vila do Rio, Vila... Tô lá no Vila, tô no domingo, às 11h30 da manhã. Olha aí, TV Diário, canal 22, domingo, às 11h30 da manhã, Vila do Rio. É claro, tem que ter a Urineide. Quanto tempo de jato, desde Beco até a Vila? Não, assim, eu dei carreira, a Urineide surgiu em 92, e esse ano eu tô passando 20 anos. 20 anos? Comecei nos festivais, participei de muitos e muitos e muitos. E você é de onde? E então é de Holanda, até onde? Daqui de Fortaleza. Aí começou o primeiro festival que você destacou, mas foi aqui em Fortaleza? Foi aqui, não, o primeiro festival que eu participei foi em 92, a grande chance lá, o Chapeau Delta. Aí fui, 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 o último que eu participei aqui no Ceará, foi em 97, noventa dia, primeiro lugar, lá no Icalaim. Aí fui trabalhar com o Paulo Jones e tal. Aí ganhei, aí eu fui também, o presidente do Cearense, pra ganhar o festival em reino nacional Pão do Tomo. Ganhei um carro lá. Ô meu Deus, vocês têm feito esse carro, já estão muito até me gastando. É, nunca esqueço. Agora me diga uma coisa, desde o tempo pra cá, o programa que você tá fazendo há mais tempo é o Vila. 10 anos de Vila do Rio, 10 anos. Mas vem cá, mas entre o, é porque eu trocou o nome, de Beco pra Vila. Oi. 10 anos de Vila do Rio, 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 10 anos de Vila do Rio. O programa tem 11 anos, começou com Raimundinho, Altíria, Zulek e tal, e depois, uma, depois de 10 anos de Vila do Rio, 10 anos de Vila do Rio. Então, um forró de Marinho. Vamos dar, querido? Vamos dar, querido? Vamos dar, querido. Quem é a Eliane? Gosta muito da Eliane? A Eliane, olha, é o mínimo que eu tenho desde criança. Adoro a Eliane, eu acho que uma artista completa. Auremês, meu personagem, gravou três músicas dela. E quando eu tenho a oportunidade, me venho, prestar aqui pra minha melhor cantora de forró que o Ceará tem, o Brasil tem, a Eliane. É, com certeza. Se o favor quem é fã, quem é fã de verdade. É, Eliane, eu tô no pão. Eu não digo as coisas, tem que ter os projetos de todos agora. Esse ano, tá saindo o meu DVD gravado lá no Chá, no Jardim Alencar. O DVD tá muito legal, tô acompanhando a edição. Em julho, tá saindo o DVD, tô visto que foi muito bom, tá muito legal. Vai, cara, muito curtindo, pra acessar na internet. Auremês, campanubim.com.br. Ave Maria, acerte e não erre. O programa tá lendo de fogo. Obrigado. Sim, obrigado. Tu quer que é o carinho sempre que vem comigo? Que triste, meu filho. Obrigado. Nós queremos a festa, companheiro. Eu Lehrer chamando... Que assim... É, f... Não vai ser mal tratado por ninguém. Parcianda... Entre os artistas. Como nós queremos... Que tal? Que tal? Roto. Que tal? Você que tá gettinando de fogo. Quem éhm? Mais cara que têm especialmente o artista. Vamosolnir. Que tal? Nossa grade 5! É gostoso o shot, não é? Capricha, hein? Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Queque Pó Cultura Apoio Gráfico Virtual Revista Pó Show